Aí, Marcelo Vascaíno, eu e meu papai, papai Joel aí, ele que me ajudou a levar aquela virada lá no Mercosul, tá vendo aí, contra o Palmeiras? Esse é o cara. A Mercosul, campeonato brasileiro, campeonato brasileiro. Vocês devem também, esse rapaz aqui, gostou bastante de gente, e outros ajudam bastante, a gente não faz ajuda de vocês. Eles não podem ser sentidos. Parabéns a todos, e até a próxima. É, desse jeito, aqui é papai Joel. Vamos lá, vamos lá.